É o Mateuzinho da GMC Beats Tô me vendo um pouco mudado Eu não sou mais o mesmo menino O meu tempo era valorizado Valorizo meu tempo contigo Tudo bem, fico bem, cê é meu bem Se não for você não é ninguém Eu roubei o seu coração E nesse assalto virei seu refém Tudo bem, fico bem, cê é meu bem Se não for você não é ninguém Eu roubei o seu coração E nesse assalto virei seu refém Então vai, o teu beijo mexeu com o meu coração A tua sentada mexeu com a minha mente Então baby, joga essa sua raba no chão Fala que não ama, mas eu sei que você sente O teu beijo mexeu com o meu coração A tua sentada mexeu com a minha mente Então baby, joga essa sua raba no chão Fala que não ama, mas eu sei que você sente Sei que você sente Tudo entre a gente Tô me vendo um pouco mudado Eu não sou mais o mesmo menino O meu tempo era valorizado Valorizo meu tempo contigo Tudo bem, fico bem, cê é meu bem Se não for você não é ninguém Eu roubei o seu coração E nesse assalto virei seu refém Tudo bem, fico bem, cê é meu bem Se não for você não é ninguém Eu roubei o seu coração E nesse assalto virei seu refém Então vai, o teu beijo mexeu com o meu coração A tua sentada mexeu com a minha mente Então baby, joga essa sua raba no chão Fala que não ama, mas eu sei que você sente Vai, o teu beijo mexeu com o meu coração A tua sentada mexeu com a minha mente Então baby, joga essa sua raba no chão Fala que não ama, mas eu sei que você sente O teu beijo mexeu com o meu coração A tua sentada mexeu com a minha mente Então baby, joga essa sua raba no chão Fala que não ama, mas eu sei que você sente Sei que você sente, tudo entre a gente É o Mateus e Rita, hoje é o MC Peace, man